Oi pessoal, esse aqui é o Vlog Gundam do mês de dezembro de 2018. Eu sei que tá um pouquinho atrasado o vlog, né? Eu viajei, o final do mês passado, o começo desse mês ficou meio corrido, até por isso a gente não tem um Gundam News, né? Então, em primeiro lugar, eu queria falar que não vai ter um Gundam News de dezembro, apesar de até a gente ter tido alguns anúncios legais. O principal aí é o anúncio do Gundam Dynamis, né? Ou Dynamis, que é um outro mobile suit do Double O, que tava meio esquecido e é um Master Grade da série Double O, que a gente teve pouquíssimos até agora, tirando os principais, né? O Exia, a Double O e o Quanta. Então, é bem legal isso daí, mas acabou ficando meio corrido e não deu tempo de eu fazer. Então, tem bastante coisa pra eu falar, né? Espero que vocês tenham assistido os outros vídeos, especialmente o Correio Gampo, onde eu mostro as coisas que eu recebi. Então, vamos lá pra tratar todos os assuntos pendentes. Primeiro, eu sei que tem gente querendo saber o que aconteceu e em que pé que tá o Perfect Grade. Eu parei com a montagem dele, eu separei as peças pra fazer o Inner Frame, pra pintar o Inner Frame das duas pernas dele, né? Porque eu quero pintar o Inner Frame pra ficar aquela aparência mais metálica. Porém, eu senti que eu não tenho prática com o aerógrafo, eu tava com medo de estragar peças dele, pintar errado, ficar ruim. Então, eu resolvi deixar ele um pouco de lado por enquanto e usar outros kits como cobaia, né? Como experiência. Então, entre esses kits, eu estou montando o Goof Flight Type. Eu estou fazendo ele totalmente pintado com uma pintura customizada, mudando as cores dele, né? Aqui atrás você consegue ver umas peças dele que estão secando, que eu já pintei, passei um verniz e estou esperando. Então, eu pretendo, quando eu terminar todo esse processo dele, fazer um vídeo pra falar da minha experiência com o aerógrafo, da customização dos materiais. Aqui você vê as tintas da Tâmia que eu já comprei. Por enquanto, eu resolvi deixar de lado usar as tintas da Acrilex, porque, pelo que eu vi, elas são realmente mais difíceis e existe uma certa prática pra você obter um bom resultado com elas, porque elas não são bem feitas pro plástico modelismo, né? Então, eu tava tendo uma certa dificuldade com elas, experimentei com Tâmia e álcool isopropílico como diluente e o resultado foi excelente. Então, eu fiquei bem empolgado, como eu já mostrei no outro vídeo, onde eu mostrei que eu pintei umas pecinhas dos gatinhos ali, né? Então, essas aqui são as tintas da Tâmia que eu tenho. Eu não tinha comprado pensando em usar no aerógrafo na época. Eu comprei algumas tintas metálicas pra fazer pequenos detalhes e tal, e acabou que eu acabei comprando o aerógrafo e eu tô usando elas. Então, ainda estão faltando algumas cores, né? As cores básicas. Eu não tenho um azul básico, um amarelo, vermelho, branco, preto. Eu não tenho. Então, eu já comprei. Tô esperando chegar. Por enquanto, eu só tenho essas metálicas e as cores que eu usei no Golf. também comprei uma tinta da Hobby Color, que é da Mr. Hobby, né? Que é essa tinta aqui. Eu comprei ela pra terminar o Golf. Eu comprei numa loja de Hobby, de plástico e modelismo aqui de São Paulo. Na verdade, ela é mais voltada pra aviões, veículos militares, mas eu precisava do marrom pra completar o Golf. Então, eu comprei deles. Paguei um pouco mais caro do que seria no Ebay, mas pela facilidade de já estar no Brasil, eu acho que valeu. Então, aqui tá. Vocês podem ver o meu aerógrafo. Eu comprei esses dias isso aqui, que a gente chama ali no Discord do Planeta Gundam, que eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês conhecerem, né? Que é um lugar, uma área pra gente poder bater papo, conversar sobre Gundam, né? É mais voltado pro Gundam mesmo, os animes. Mas também a gente pode falar de Gampla. Então, lá, o pessoal, né? Na verdade, foi o Kira, que ele participa lá do Discord, e ele também tem uma página no Facebook, que é o Striker Gampla. Vou colocar o link pro Facebook dele aqui também. Ele que comprou primeiro e falou pra gente, a gente chama isso aqui de Aeromarker, porque ele é um aerógrafo, né? Um airbrush, porém, pra usar com Gundam Marker. Então, na verdade, ele nada mais é do que um aerógrafo de ação simples, né? Então, você só aperta aqui e sai o ar aqui na pontinha, e aqui você encaixa a Gundam Marker. Então, tem ele aqui e você coloca a Gundam Marker e posiciona na frente, assopra o ar e espirra. Esse sistema, né, de aerógrafo pra Gundam Marker foi criado pela Mr. Hobb, que é a mesma marca que fabrica a Gundam Marker e fabrica tintas, vários acessórios, né? Mr. Hobb, e ela lançou. Só que a ideia original era fazer uma coisa bem portátil e bem simples, bem pro principiante. Então, vinha isso daqui e vinha uma lata de ar comprimido, como se fosse uma lata de spray de aerosol, mas só de ar comprimido. Que a ideia era você ter algo portátil, sem precisar ter um compressor ligar na tomada. Só que não foi tão bem recebido, porque como vocês podem imaginar, essa lata de ar comprimido, assim como acontece com latas de spray aerosol, conforme você vai usando, quando ela chega da metade pra baixo, a pressão cai muito. Então, não é algo muito confiável. Então, é meio ruim você usar com uma pressão que vai variar. Você começa a usar uma pressão, depois ela cai. Então, esse sistema não foi bem recebido. Mas, como eu estava falando, o Kira, que tem a página ali do Facebook Striker Gampla, ele viu que dava pra você comprar um adaptador pra você poder ligar isso aqui numa mangueira de compressor normal. E aí, você usar com um compressor, com todas as vantagens ali, de você não precisar misturar tinta, diluir, jogar ali, limpar o aerógrafo. Então, isso aqui tem bastante vantagem sobre o aerógrafo normal. E ele usou, gostou. E o que aconteceu? Como isso aqui, na verdade, é só um aerógrafo simples com esse encaixe, os chineses fizeram uma versão deles que é bem mais barata que o da Mr. Hobby. E eu comprei a versão chinesa, que é bem baratinha. Eu paguei 20 dólares nisso daqui. Chegou, e eu já experimentei. Também pretendo fazer um vídeo pra falar mais sobre isso aqui em detalhes, porque isso aqui pode ser uma opção pra quem não quer ter que comprar um monte de tinta acrílica, ou tinta esmalte, misturar, diluir, thinner. E você tem que limpar o aerógrafo, dar todo aquele trabalho. Você já tem as Gundam Markers. Se você quiser fazer pequenos detalhes, ou mesmo pintar toda uma área de uma cor que você tenha Gundam Markers, você usa isso aqui, terminou de usar, você guarda e pronto. Não tem sujeira, não tem nada. Então, eu vou falar melhor num vídeo futuro sobre isso aqui. Inclusive, eu já usei pra pequenas áreas do meu Goof Flight Type, e mais pra frente eu vou falar melhor sobre isso também. Ainda falando sobre o aerógrafo, eu comecei a fazer uma customização desse aqui, que é o First Grade, né? Que eu já tinha mostrado, que ele é um kit bem simples e baratinho. E eu ia fazer a customização usando a Liquid Chrome, usando a própria caneta e pintando mesmo. Mas, quando eu comprei o aerógrafo, eu percebi que seria melhor, e o resultado seria melhor, com o aerógrafo. Só que pra não ter que abrir a caneta e esvaziar a tinta dela dentro do aerógrafo, que é um processo que poderia gerar um pouco de sujeira, eu resolvi deixar as canetas em paz e comprar isso aqui, que é um potinho que é o refil pras canetas, né? A ideia é que você compre esse refil, abre a caneta quando ela esvaziar e joga a tinta lá dentro. Mas você pode pegar esse refil, que só tem a tinta aqui dentro, e jogar direto no aerógrafo pra aplicar. Como ainda também essa tinta é bem cara, essa Liquid Chrome é bem cara, eu tô tentando pegar mais experiência com o aerógrafo antes de fazer isso, mas eu tô fazendo essa customização e a do Goof Flight Type. E terminando isso, eu pretendo voltar pro Perfect Grade pra poder falar mais, mostrar mais sobre ele pra vocês. Nesses últimos tempos, eu comprei várias coisas, nem todas eu mostrei em vídeo. Por exemplo, eu comprei isso daqui, que é uma tinta diluída da Tamiya pra você fazer panel line. Alguns de vocês já devem ter visto isso, ele tem um pincelzinho lá dentro, você pega essa tinta, encosta na linha, e a tinta corre, porque ela é bem líquida, bem fluida, então ela vai se espalhando e vai preenchendo o panel line. É uma solução um pouco mais profissional, vamos dizer assim, do que usar as canetas, só que dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que aplicar isso aqui e depois limpar as partes que ficam sujas. Aqui você não tem como passar só o dedo ou um cotonete, você tem que usar um solvente. E uma solução bem fácil é essa aqui, tem que usar um solvente fraco, porque senão você pode manchar o plástico, né, do ganda, ou se você pintou, estragar a pintura. Então uma solução fácil é essa aqui, essa água rasa mineral, que eles chamam em inglês de mineral spirits, que é um solvente bem fraquinho, ele é mais fraco que o thinner normal. Então você pode molhar o algodão nisso e passar. Pra quem já viu alguns vídeos no YouTube, de alguns canais, já viu que eles usam muito isso daqui pra fazer panel line, porque é uma solução até mais rápida de fazer pra grandes áreas, né, e tem um resultado melhor do que a caneta. Você consegue fazer linhas mais finas, mais definidas. Como dá pra ver aqui, eu comprei duas cores, o preto e o cinza. Eu não comprei o marrom porque eu acabei percebendo que a caneta marrom eu uso muito pouco, então eu achei melhor só ter o preto e o cinza por enquanto. Quem viu no correio GAMPLA viu que eu comprei um SD, eu já comprei outros SDs que estão na Roblink pra eu poder mandar pra mim mesmo, tá no meu armazém, porque eu quero usar também os SDs pra fazer alguns treinos, né, praticar melhor com o aerógrafo. Uma das coisas comuns com SDs é que por ele ter poucas peças, você tem numa mesma peça cores que deveriam ser diferentes. Nos kits normais, no kit original, do jeito que ele vem, você teria que usar o adesivo. Se você for pintar, você tem que usar muito mascarar, que seria proteger uma área com fita adesiva, com plástico, pra pintar só um pedaço da peça e depois pintar em outra cor, outro pedaço. Então é algo que eu já estou praticando, essa aqui é a arma do Gulf Flight Type, e aqui dá pra ver que eu já usei a fita adesiva, aquela masking tape da própria Tâmia, pra proteger as áreas, pra eu poder pintar essa parte do cano aqui da metralhadora numa cor mais clara. Então eu estou praticando também fazer esse masking, né, esse mascaramento, pra não fazer muita besteira nos kits que realmente importarem, especialmente o meu Perfect Grade. Entre outras compras, eu comprei esses primers da Valejo, Valejo, né, Valejo, que se vai lá em espanhol, que são primers, eles na verdade são com base de thinner, né, ele não é um primer acrílico, então tem que usar solvente mesmo, thinner, pra misturar. Eu vou fazer alguns experimentos com eles, né, embora no meu ambiente aqui eu evito coisas com cheiro forte, por isso que eu uso tintas acrílicas. Também eu comprei esse primer da Mr. Hobby, que o pessoal fala muito bem, que é o Mr. Primer Surfacer, porque ele não só serve como primer pra preparar pra tinta, mas ele também serve pra corrigir pequenas imperfeições, né, e aí às vezes você lixa, ou então quando for muito pequena mesmo a própria tinta dele cobre, então dizem que é bom, eu preciso experimentar ele, mas também precisa de thinner. Pra quem ficou na dúvida que eu comprei da outra vez essa peça aqui, que é esse separador da Wave, eu já usei ele e recomendo, é muito melhor pra você separar peças que você encaixou usando ele, é melhor do que você tentar usar uma chave de fenda, usar a unha, usar um palito, você consegue com muito mais segurança separar duas peças sem marcar a peça, sem correr o risco de riscar, de quebrar, se você fizer cuidadosamente, então recomendo, é uma peça até barata e que compensa bastante ter esse separador. Também comprei essas bandejinhas aqui pra misturar tinta, porque às vezes você pode misturar tinta pra usar no aerógrafo, direto no copo do aerógrafo, mas aqui você consegue ter melhor controle, ver melhor como vai ficar, e se você for pintar com um pincel, também fica melhor, eles serem de metal, é melhor porque a tinta não adere tanto, se você usar uns misturadores de plástico igual eu tinha, a tinta acaba grudando nele e meio que estraga ele pra você usar futuramente com outras cores, então esse aqui de metal eu achei mais prático, é da Mr. Hobby, também é baratinho se você comprar lá fora, eu comprei no Ebay, esperei chegar, vale bastante a pena. Então essas são as novidades, as atualizações de que pé que está o canal, de que pé estão os meus trabalhos hoje, eu estou terminando o Golf Flat Time, eu tenho outras coisas, pra vídeos ainda esse mês, eu pretendo fazer um vídeo falando da minha experiência com o aerógrafo, se der, se eu terminar tudo esse mês eu falo sobre ele, falando sobre esse aerógrafo pra Gundam Arker e também pretendo fazer no final desse mês ou no começo do mês que vem, no começo do ano que vem, a retrospectiva Gampo pra falar de tudo que passou aqui no canal do ano de 2018, dando a minha opinião, os kits que eu mais gostei, os que eu não gostei, embora até hoje eu não montei um kit que eu não gostei, mas vocês vão ver melhor nesse vídeo, que eu pretendo fazer ainda no final desse ano ou no começo do ano que vem pra encerrar 2018, que foi o primeiro ano inteiro aqui do canal, que cresceu bastante, a gente já está com quase 900 inscritos, então vamos aí rumo a mil inscritos, que seria um número bem legal pra atingir, considerando que é um hobby bem de nicho aqui no Brasil, chegar a mil inscritos seria um número bem legal pro canal, então conto com o apoio de vocês pra gente chegar nos mil inscritos, crescer cada vez mais e espalhar essa febre ganda. Então é isso aí, obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí